Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar, pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar E que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar, pra recomeçar Eu desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar, pra recomeçar Pra recomeçar, pra recomeçar